Fala, goleiros! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Filote Bali, trazendo mais um conteúdo top só pra goleiros. E hoje vamos estar trazendo um material que vocês me mandaram muita mensagem. Filó, como eu posso treinar em casa, sozinho, sem ter nada? Então, eu vou estar trazendo pra vocês justamente isso hoje. Como você pode estar treinando a base, no um contra um, aquela saída nossa da cruz, em casa, pra você ter... Precisa de nada, precisa de um espaço que eu vou estar mostrando pra vocês e colocar em prática aquilo que você vai trabalhar aqui, que eu vou estar ensinando você. Beleza? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like também, que é muito importante o seu like, que você está mostrando pro YouTube que você está curtindo. E assim o YouTube começa a compartilhar com mais pessoas. Beleza? Chega de resenha, bora pro vídeo. Então, bora lá, goleiro. Sejam bem-vindos. Essa aqui é a sala da minha casa. Isso mesmo, hoje nós vamos fazer o treino na sala de casa. Você aí na sua casa. Se você é um goleiro que está tendo dificuldade em achar lugar pra treinar ou não tem ninguém que possa treinar com você, saiba que você pode estar treinando em casa. Isso eu vou estar compartilhando com vocês aqui hoje. Alguns dos treinos que eu também faço quando... Ou está muito frio, está chovendo, ou que nem hoje está um calor, a gente está de férias aqui na Itália. E eu faço alguns treinos em casa e vou estar compartilhando com você. O treino de hoje é totalmente direcionado pra base, saída num contra um pra você melhorar a sua cruz. Você que é goleiro e está tendo dificuldade pro lado esquerdo ou pro lado direito de fazer a base, só faz a base pra um lado e tem dificuldade de fazer a outra, esses treinos de hoje aqui vai ajudar você a conseguir executar do jeito certo e trabalhar a sua coordenação, tanto pro lado direito, pro lado esquerdo. Vão ser três exercícios, tá? O primeiro exercício nós vamos estar saindo numa saída de um contra um de frente, onde o jogador conduz a bola de frente pra dar aquele bicuda de bico. Então a gente vai trabalhar essa saída de frente, onde vai fazer a base tanto pra esquerda quanto pra direita, voltando, esse é o primeiro exercício. O segundo exercício nós vamos fazer um deslocamento lateral, então vamos atacar de frente e vamos atacar ou pra direita, voltar e depois pra esquerda. Ah, pra que isso? Isso é quando o jogador conduz a bola e finge que vai chutar e puxa pra um lado e vai dar o tapa pra um lado ou puxa pro outro e vai dar o tapa pro outro. Então a gente vai sair de frente posicionando e vou atacar uma cruz pra um lado, vou voltar, vou posicionar e vou atacar pro outro lado. Beleza? Esse é o número dois. O número três, vamos fazer a famosa sequência de cruz, de base. O que que é isso, Filó? É quando o cara leva pra chutar, ele vai chutar e ele entra pisando mais uma vez pra ganhar mais um tempo. Então a gente já sabe qual que é a perna do jogador, já sabe que ele tá indo pro lado certo, só que ele vai trabalhar duas vezes a cruz. Então eu vou sair no ataque, fiz uma cruz, continuei, fiz uma outra cruz. Beleza? Muito importante, vai ser um trabalhinho um pouquinho aeróbico e ao mesmo tempo você vai ter que tá contornando, controlando as suas mãos, o gesto técnico pra você conseguir fazer tudo bem certo. Beleza? Tá curtinho? É rápido, fácil, você precisa de um espaço. Meu, dois por dois, eu tô na sala de casa, tem um sofá aqui, tem um espaço, eu expostei um pouquinho a mesa, coloquei a mizinha um pouquinho de lado. É o suficiente, não foque em fazer de qualquer jeito, foque em controlar as suas mãos quando você faz a base. Vê se você tá fazendo a mão no lugar certinho, não é aqui, não é aqui, mas é pra fechar os ângulos e vai trabalhando isso daí. Lembre-se sempre que nós vamos trabalhar tanto pro lado esquerdo como pro lado direito. Beleza? Fechou? Então bora pro número um? Bora lá! Então vamos lá, vamos começar com o exercício número um, que é aquele de frente. Galera, eu vou pegar minha cotoveleira, como a gente não vai fazer queda nem nada, vou pegar minha cotoveleira, vou colocar como uma referência aqui aonde, como seria a bola. Você não tem bola em casa, não tá tendo dificuldade de nada, coloca só alguma coisinha pra você começar a trabalhar e ter uma referência como se fosse um jogador. É a direção pra onde você tem que tá indo naquele momento. Beleza? Vamos pegar a distância de quatro, cinco passos. E agora vamos começar a fazer a cruz de frente, tá? A base de frente, aonde eu vou atacar posicionando. Posicionei as perninhas. Lembra que as pernas têm que estar um pouquinho mais afastadas, tá? Não pode ser muito perto, porque senão você não vai conseguir descer pra fazer a cruz do jeito certo. Isso é importante. Então as pernas sempre largas, quase mais, um pouquinho mais larga do ombro. Em posição das mãos, com as pernas flexionadas, eu vou virar o joelhinho aqui e a mão aqui posicionando. Toma cuidado com essa perna aqui, que tem jogador que tá deixando a perna assim, tem goleiro que deixa a perna assim. Você deixando o pé assim, você tá deixando mais espaço. Se você deixar a sua mão um pouquinho mais pra cima, a bola pode passar. Então deixa assim, pontinha do pé virada pra cima, a mãozinha posicionada, a outra mão não é muito alta, é pra ela fechar a chapada aqui. Fechou? Voltei, fui pra frente de novo, posicionei, troquei o lado. Voltei, pra frente de novo, posicionei, troquei o lado. Beleza? Vamos fazer cinco pra cada lado? Quatro, beleza? Vai ser dez no total. Cinco, seis. Imagina o cara que tá conduzindo a bola, você tá fazendo a base pro lado dela. Sete, posicionei. Oito, posicionei. Nove, a última, bora lá. Posicionei, dez. Mais, simplesinho, pra frente e pra trás, como se estivesse atacando. Começando a pegar orientação, quando você estiver na quadra, você vai pegar essa orientação da área, é muito importante pra você. Pode estar fazendo dois giros dos três exercícios. Vamos fazer esse primeiro, vamos fazer o segundo, vamos fazer o terceiro. Você pode descansar e pode repetir ele novamente de novo. Beleza? Depende sempre como é que você vai estar no seu ritmo. Fechou? Lembrando você, goleiro, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários se vocês estão curtindo esse tipo de treinamento em casa. Vou estar trazendo mais treino pra vocês também. Deixa aí, a gente vai ver se começa uma série aí pra estar fazendo três, quatro técnicas dentro de casa, como você pode estar treinando. Então já deixa nos comentários se você está curtindo. Se inscreve no canal, deixa o like, curte a gente aí. Batemos mais de 55 mil. Show de bola, galera. Vamos rumo aos 100 mil aí. Você consegue chegar e bater ainda esse ano. Fechou? Então bora lá, partiu. Agora lá, como vai ser esse próximo exercício, o exercício número dois. É aquele que a gente conversou a respeito de escolher o lado direito ou esquerdo. É a mesma coisa, vou atacar de frente, só que vou parar e agora vou fazer um deslocamento pro lado, como se eu estivesse seguindo o jogador pra fazer a cruz. Vou voltar, vou atacar de novo de frente. Parei, como se ele estivesse seguindo ele, que ele tivesse feito aquela lambida pra tirar a gente do jogo, sabe? Então vamos fazer isso daí. Então vamos posicionar, armei, ele fez, já se não fez, lambeu, a gente vai pro ladinho só do jogador. Fechou? Então bora lá. Como é que é? Partindo sem pedir a distância, posicionei, lambeu, tirei pro lado. Agora eu fiz um passinho pro lado. Vou de frente, posicionei, passinho pro lado. Voltei. Vamos trabalhando isso daí. Não precisa ser velocidade. Trabalha sempre atento nas suas mãos e a coordenação certinha das pernas. Beleza? Posicionei. Ó. Vamos lá. Posicionei. Ó. Sete. Oito. Mais duas. Nove. Nove. A última. Bora lá. Dez. Simplesinho. Muda um pouquinho. E a gente tá sempre trabalhando o lado direito, lado esquerdo. Ah, Filó. Eu tenho dificuldade pra fazer pro outro lado. Por isso que tem que fazer esse treino. Esse treino aqui é justamente pra quem tem dificuldade de fazer pro lado ruim, pro lado esquerdo, eu tenho dificuldade de fazer pro lado direito, tem que treinar, tem que repetir. O treino vai te levar à perfeição. Então treine sempre. Beleza? Esse foi o número dois. Recuperar e partiu pro número três. Fechou? Então bora lá. Número três. O exercício número três. Qual que é, Filó? Lembra qual que é? Aquele que nós vamos fazer a cruz, a base pro mesmo lado. Eu vou sair de frente. Vou posicionar. Vou fazer pra direita. Fiz a cruz pra direita. E vou continuar com mais uma pra direita. Eu vou voltar. Vou ir pra frente. Posicionei. Pra esquerda. Vou dar mais um passo. Pra esquerda. Fechou? Simplesinho. Mas é pegado. Pode ser que você que não tá acostumado vai sentir um pouquinho as pernas, a coxa. Pode ser que queime um pouco, faça um exercício. Mas isso é importante. É um trabalho também de força e resistência pra você, goleiro. Que tem que aguentar e colocar a força nas pernas aí pra depois ter esse deslocamento. Fechou? Bora lá então. Número três. Partiu. Bora. Fim de frente. Imaginei pra direita. Mais uma pra direita. Voltei. Vou atacar de frente. Fiz pra minha esquerda. E fui pra minha esquerda. Beleza? Bora lá? Foi. Uma. Duas. Bora. Atento sempre na mão. Posicionamento. Fiz. 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 Vamos lá. Mais três. Mais quatro. Desculpa. Um. Mais dois. Posicionei. Desci na base. Fiz a base. Voltei. Mais duas pra esquerda. Fiz. E voltei. Sentiu a perna aí? Pegada, né? Então é isso, goleiro. Treino foi esse. Treino top que você pode fazer em prática, em casa. Meu, no seu quarto, no seu quintal. Ou até mesmo num parque que você for, você pode estar treinando. Importante, se é a primeira vez que você está fazendo, sentiu já as pernas? Parou? Faz uma vez só, deixou. Pô, filó, tô bem? Já tô treinando? Faz mais uma série de repetição. Aí você pode estar melhorando cada vez mais. Beleza? Quando que eu posso fazer esse treino, filó? Se você não treinou força de manhã, ou não fez um treino de... Vai ter jogo à noite. Se você vai ter jogo à noite, faça o treino de manhã. Esse treinozinho, uma horinha de manhã, faz uma série de manhã. Já te lembra a parte de coordenativa. Ah, vou ter jogo só no final de semana. Hoje é segunda-feira? Faz dois dias na semana, fora do seu horário, em casa, no quintal, na quadra. Já vai te ajudar bastante a parte de coordenação. Pra esquerda e pra direita. Beleza? Se você não se inscreveu no canal, ainda se inscreve. Deixa o like. Manda aí, curtindo. Curtiu? Porque o treino, filó, foi top. Quero mais treino assim. Comenta aí que eu vou estar trazendo cada vez mais conteúdo pra vocês. Beleza? Valeu. Obrigadão. Até a próxima. É nóis. Já na cruz, esperando o cara chutar. Por que eu não me posiciono assim, filó? Porque eu fazendo isso antes dele chutar, já estou mostrando os espaços que ele tem disponível.